Música Minha amiga, meu amigo, só falta mil inscritos para o canal do blog da cidadania no youtube atingir meio milhão una-se a nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005 Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta Quando ocorreram os atos do dia 8, os atos antidemocráticos o Procurador-Geral da República convocou o Gabinete de Crise da Procuradoria-Geral da República O Gabinete de Crise é composto pelos coordenadores das câmaras temáticas do Ministério Público Federal Ele me convidou para coordenar esse grupo em razão de eu ser o coordenador criminal do Ministério Público Federal Entendeu que eu teria melhor aptidão para tratar desse tema e investigar esse tema E foi assim que se deu, eu aceitei e estamos aí nessa empreitada Bom dia senhoras e senhores, hoje é 10 de novembro de 2023 São 10 horas da manhã Muito bem, e esse sujeito que você viu falando aí O subprocurador-geral Carlos Frederico Que recentemente disse à revista Veja Que na delação de Mauro Cid não tem nada contra o Bolsonaro Volta a carga e demonstra Inclusive nessa entrevista que ele deu à televisão do MPF no Youtube Que não há nada contra Bolsonaro Na delação que ele pilota Na delação de Mauro Cid Que quem pilota isso no Ministério Público É esse cara aí O Tenente Coronel Mauro Cid Narrou na sua delação premiada a ele Que a ex-primeira-dama Michele E um dos filhos do ex-presidente O deputado federal Eduardo Bolsonaro Do PL de São Paulo Faziam parte de um grupo de conselheiros radicais Que incitavam o então presidente da República Jair Bolsonaro a dar um golpe de estado E não aceitar a derrota nas eleições do ano passado De acordo com o relato de Cid Como saiu por toda a parte da imprensa hoje Esse grupo costumava dizer Que Bolsonaro tinha apoio da população E dos atiradores esportivos Conhecidos como CACS Colecionador, atirador, desportivo, caçador Para uma tentativa de golpe Essas informações foram extraídas De reportagem do UOL Publicada na manhã desta sexta-feira O tal Carlos Frederico Diz que o tenente coronel ainda afirmou Que Jair Bolsonaro não queria Desmobilizar os manifestantes golpistas Acampados em unidades militares pelo país Porque acreditava que seria encontrado Algum indício de fraude, etc, etc O ex-ajudante de ordens da presidência da República Cid era testemunha direta das conversas de Bolsonaro E ele havia sido preso em maio E foi solto em setembro Após assinar a delação com a Polícia Federal Que o Ministério Público está pilotando Através desse Carlos Frederico E como você viu Quem colocou o Carlos Frederico Na pilotagem da delação do Mauro Cid Foi quem? Ninguém mais, ninguém menos que Augusto Aras Ele acabou de falar isso no início dessa reportagem As informações do depoimento de Cid Foram confirmadas por três fontes do UOL Que acompanham o assunto O material da delação premiada atualmente Está sob análise desse cara O Carlos Frederico Santos Subprocurador-Geral da República Na PGR Em entrevistas recentes O tal PGR diz que a delação de Cid é fraca Ele desmoralizou a delação de Cid E sugeriu que a PF fez acordo Sem provas A delação eu não achei forte Disse ele Em nada A princípio eu achei que as informações foram fracas Diz o subprocurador Carlos Frederico dos Santos Apesar de esse sujeito dizer uma coisa dessas O fato é que provas há sim Uma minuta golpista foi achada na casa do ministro da justiça de Bolsonaro Anderson Torres em uma pasta do governo federal E não seria jogada fora diz a própria PGR Aqui você vê onde estava a minuta golpista Que é uma prova cabal Está em pasta do governo federal E o Mauro Cid disse que Felipe Martins Assessor de Bolsonaro Assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro E um advogado de nome Saad Escreveram essa minuta a pedido do Bolsonaro Como é então que esse sujeito Indicado por Aras Para essa função de investigar Tudo que foi relativo ao 8 de janeiro Diz que não há provas Claro que há provas A própria delação de Mauro Cid É uma prova Porque corrobora outras provas Que a polícia federal já tem O Cid ainda relatou Minha amiga Meu amigo Que o Bolsonaro Foi pressionado a fazer Esse depoimento que você vai ver agora Ok Ok Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda que sempre prejudicaram a população como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e ver A direita surgiu de verdade para o nosso país Nossa robusta representação no Congresso Nossa força dos nossos valores Deus, Pátria, Família e Liberdade Formamos diversas lideranças pelo Brasil Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca Somos pela ordem e pelo progresso Mesmo enfrentando todo o sistema Superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra Sempre fui rotulado como antidemocrático E, ao contrário dos meus acusadores Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição Nunca falei de controlar ou censor a mídia e as redes sociais Enquanto presidente da República Esse cidadão Continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros Que, como eu, defende a liberdade econômica A liberdade religiosa A liberdade de opinião A honestidade E as cores verde e amarela da nossa bandeira Muito obrigado Como você vê aí Ele não disse absolutamente nada Para parar as interrupções de estrada Ou que reconhecia a vitória do adversário Coube ao Ciro Nogueira Que estava atrás do Bolsonaro O então chefe da Casa Civil Dizer que seria iniciado pelo governo A, iniciada pelo governo A transição para o governo Lula Mas, como você vê O Bolsonaro, ele até incitou Mais as ações golpistas Que se espalharam pelo país Com os caminhoneiros Parando estradas Impedindo o direito de ir e vir Das pessoas Inclusive pessoas doentes Que ficaram barradas Nos bloqueios que eles fizeram Por fim, então Minha amiga, meu amigo Você vê como Bolsonaro Usa as alegações Desse procurador Que dão a ele Argumentos para se dizer Inocente Diante de tudo o que aconteceu Veja As declarações Que o tal Carlos Federico Deu a Veja E repete nessa matéria Do UOL Dizendo que não achou nada Tão grave assim A ponto de justificar A prisão de Bolsonaro Etc Tudo isso Permite Que esse sujeito O Bolsonaro Dê essa declaração Que você viu agora Citando aquele Que o Augusto Aras Que protegeu Bolsonaro Por quatro anos Pudesse continuar O trabalho Veja só O que é que Bolsonaro comentou Sobre o caso dele As afirmações Feitas por Supostas fontes São absurdas Essas afirmações De que A Michele E o filho dele O incitavam A dar o golpe Ele diz As afirmações Feitas por Supostas fontes Que seria o Mauro Cid São absurdas E sem qualquer Amparo na verdade E via defeito Em elementos De prova Causa Um só tempo Espécie Preocupação A defesa Do ex-presidente Bolsonaro Que tais falas Surjam Nesses termos E contrariem Frontalmente As recentíssimas Ditas E reditas Declarações Do subprocurador Da república Doutor Carlos Frederico Indicando Que as declarações Prestadas Pelo tenente Coronel Mauro Cid A título De colaboração Premiada Não apontavam Qualquer elemento Que pudesse Implicar O ex-presidente Nos fatos Em apuração Afirmou O advogado Paulo Cunha Bueno Advogado De Bolsonaro Então aí Pessoal Nós vemos Que não haveria Necessidade De esse senhor Ficar pisando E repisando Ele não para De repetir Que não tem provas Contra Bolsonaro Na delação De Mauro Cid E todos sabemos Por tudo Que eu acabo De demonstrar Que isso Não é verdade Há já Muita Corroboração Entre o que Cid Denunciou E entre Tudo Que Foi Dito por ele E foi Apurado Pela Polícia Federal Então Minha amiga Meu amigo O Aras Colocou Esse sujeito Lá Para fazer O que ele Está fazendo Continuar O trabalho De Aras A permanência Desse subprocurador Que já Inocentou Bolsonaro Por antecipação Nessa Condição De pilotar A delação Premiada De Mauro Cid É insustentável E seria muito bom Que o presidente Lula Nomeasse Rapidamente O novo procurador Geral da república Que trocasse Toda essa equipe Infectada Pelo bolsonarismo Senhoras e senhores Eu agradeço A atenção E deixo Meu melhor abraço Para todo mundo Música 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 Música